Tô bebendo mais que o pala mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira que me arrebentou Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que o pala mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Ou que a fera vira santa Ou que a fera vira santa Que não fará santa Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não fará Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida Que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que monte o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos Inicialmente os desejos Inicialmente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto De um minuto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei 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 Tudo que eu desejo É fogo e paixão Tudo se aquece Com seu beijo Louca sedução Em mágica feitiço Brilho em teu olhar Viro um lobo Me atiço Querendo te amar Junto frases Com mil letras Em uma canção Faço serenata Na voz de violão Como o rio Desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Anda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mas o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mas o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Oh coração Vem com o Robinson Santos Como o rio Desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Quero te amar Vão da minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mas o meu amor Todo dia vai nascer Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Vai passar mil anos Mas o meu amor Vai passar mil anos Mas o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Que canto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Quanto mais você me abraça Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Já bebi demais Vem volte pra mim Meu bem Já implorei Já implorei Por horas até chorei Já sofri sem paz Machuquei meu coração Ainda rola dor Acabou com minha emoção O seu amor O seu amor irresistível O seu amor irresistível Volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai Em flor É só você que me faz Aquele amor Que nenhuma outra faz Que nenhuma outra faz Ou necessito mais É só o seu corpo em mim Vem meu amor Porque eu te quero aqui O seu amor irresistível O seu amor irresistível Volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro Enquanto isso eu bebo e choro Eu endereço é meu pai Aê meu filho É hoje que eu mudo pro bar Simbora com o Robson-Sans O seu amor irresistível O seu amor irresistível Volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai Ai, 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 irresistível Lamborghini O seu amor irresistível Volte logo e vem me amar O seu amor irresistível Enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é no bar Meu endereço é no paz Meu endereço é no paz Meu endereço é no paz Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce mel Meu pedaço de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado Diz que entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado Diz que entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Me derrubou a base forte Robson Santos Bem-me em quatro horas Sei que pensarás em mim Que jamais esquecerá As coisas que passamos Sei que não me esquecerás Por mais que passe o tempo Vai se recordar Quando era noite Lentamente nos amávamos Eis você em cima De uma cama com sabor Nos beijávamos Eu sei que tu estás pensando Em regressar Que não pode dormir assim Pensa bem Sou seu neném Vem me diz que está sonhando Vem me amar E sente o meu calor Confessa e vem Eu sei Que ainda me pertences Que ainda me pertences A um a um me pertences A um a um me pertences Robson Santos Vem que E eu En vinte e quatro horas Me invito a enxergar-me Dime se não te gosta, bebe A aventura da bachada Em silêncio, te atormentas Te está matando o desamor Lloras porque te diste cuenta Que o dinheiro não compra amor Pensaste que al dejarme yo iba a morir Iba a morir, gollar Mira como es la vida, hoy sufres tú por mí Yo sé que tú has pensado en regresar, amor Que no has podido dormir extrañando mi calor Bebe, ve dile que has pensado en regresar Besa nuevamente conmigo, amor Confiésale y ya dile que Aún me perteneces Me amarás, no podrás jamás olvidar Esa pasión que un día sentimos tú y yo Te equivocaste en regresar, amor Siempre te va a morir, amor Yo sé que tú has pensado en regresar, amor Que no podido dormir extrañando mi calor Que no podido dormir assim Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite em um lado alto E aqui na zona azul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizar A dor do amor Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí 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 É isso aqui agora. Mais uma montanha agora. Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você é distante, mas eu gosto de você, porquê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber, só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina, de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã, nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois, e joga fora nossos beijos. Música 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 Só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina, de te amar. Música 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 Música